Oi gente, tudo bem? David tá no canal Bom Eu sou uma criança Aí Chegou a jogar Eu sou gamer Eu não sei tanto o que falar Problema Problema De mim Problema de eu gravar meus vídeos Pode ser que é por causa Que eu não sei o que falar, sabe? Aí não sei o que falar Não sei o que Mas, bom Bem-vindo no canal Mas eu não Mas só saio do domingo Que eu Gravo vídeos Mas segunda, terça, quinta, quinta Sexta é bem corrido Mas eu não vou falar Minha rotina aqui, tá? Bom Esse foi o vídeo Tchau É só isso É só isso Tchau 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 Tchau